Show de bola então pessoal, então é o seguinte, vejo que a gente terminou aqui o nosso database access, acredito que deu para mostrar bastante coisa para vocês aqui, muito interessante aqui, nessas tags aqui, data access lib para acesso ao banco de dados, e como tenho, para variar, aqui nós temos os projetos que a gente fez no Eclipse, eu vou criar esse mesmo projeto também no NetBeans, só para que a gente realmente possa ter todos os projetos, eu já dei um stop aqui no servidor aqui do Eclipse, certo, vamos ir para o NetBeans, vamos criar um projeto novo aqui, Java Pro Web, normal, certo, vamos usar o nome então aqui de JSTL Database Access, ok, vamos agora só finalizar aqui, vamos usar o Tomcat, vejo que aqui não é o mesmo servidor, não é o mesmo, esse aqui é o mesmo, está certo, é o Tomcat também, né, o rapaz tão esquecido, é, é o Tomcat, rapaz do céu, beleza, então, está aqui nosso projetinho, o que eu vou fazer, eu até vou apagar esse cara aqui, e vamos vir aqui no Eclipse, e vamos copiar então, tudo isso daqui para lá, está certo, eu até vou copiar tudo isso aqui mesmo, CTRL C, certo, vamos trazer aqui para dentro da páginas web, e dar um CTRL V, certo, não podemos esquecer de adicionar aqui as nossas bibliotecas, né, no caso aqui é o Postgre, JBC do Postgre, e também vamos adicionar a biblioteca aqui do JSTL, claro, né, vejo que esse processo aqui no Eclipse acaba se tornando um pouco mais simplificado, né, mais fácil, porque ele já deixa meio que a mão isso aqui para nós, certo, e vamos então agora startar ele aqui, só para a gente visualizar aqui, tá, abrindo aqui, agora só vamos pegar qualquer um deles aqui, pode ser esse, consulta query simples, pode ser esse, então, consulta query simples.jsp, enter aqui, vamos lá, consulta, beleza, vejo que trouxe aqui, normal, então aqui os registros, significa o que, pessoal, que está funcionando perfeitamente o projeto aqui no NetBeans, dessa forma, então, quem trabalha só com o NetBeans, vai ter acesso a todos os projetos aqui, quem trabalha só com o Eclipse, vai ter acesso a todos os projetos, deixa eu só desativar aqui, ó, a questão do HTML aqui, certo, beleza, show de bola, certo, então, pessoal, próximo videoaula, então, a gente vai dar continuidade, mostrando o conteúdo novo, a gente vai aprender, então, a processar, trabalhar com arquivos XML, ler, mostrar, recuperar, listar, etc, e tal, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau!